Olha que orgulho pra nós, gente. Tô aqui com a Lorena, Lorena Pires. Ganhou agora como a melhor cantora lírica no segundo concurso de canto lírico em São Paulo. Um concurso nacional, em que ela foi lá e trouxe a primeira colocação. Uma aluna da nossa Faculdade de Música, tá aqui o Fabiano, nosso diretor, tá aqui a Paula, nossa professora. É uma alegria poder a gente receber a Lorena aqui e ver que uma capixaba, nossa aluna da faculdade, conquistou uma vitória tão importante. É um orgulho pra faculdade a gente fazer parte da formação de um talento como é a Lorena. Todos nós da FAMP estamos muito felizes. Todos nós orgulhosos. E você deve estar muito feliz, né, Lorena? Estou muito feliz. A Lorena é aqui de André Carlone, né? Isso. Na Serra. Aí entrou na nossa Faculdade de Música em 2020. Isso. 2020, ano que vem ela conclui, né, a formação dela na Faculdade de Música e com certeza, né, o mundo vai continuar se abrindo pra ela. Amém. Obrigada. Parabéns. Obrigada. Muito bem. Obrigada. 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 Obrigado.